Mais uma vez nós tivemos aí chuvas intensas, aliás, nós falamos sobre isso, né, sobre os alertas que vêm sendo feitos inclusive pela Defesa Civil e eles se confirmaram com uma pancada de chuva intensa na tarde de hoje e infelizmente, mais uma vez, os córregos transbordaram. As cenas se repetem, avenidas e ruas que se transformam em verdadeiros rios, como essa imagem que você vai ver aqui e eu vou já direto para a redação com o amigo Celso Kinder. Parece que a avenida virou um rio, cobre tudo. Celso Kinder, traga para a gente as informações do que aconteceu na tarde de hoje. Boa noite. Boa noite, Samuel Sintra. Aos nossos amigos internautas e telespectadores também. Correto. Os córregos do Cubatão e dos Bagres que cortam a cidade voltaram a transbordar após as fortes chuvas que caíram na tarde desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, em Franca. Bom, ruas e avenidas foram tomadas pelas águas e o trânsito ficou lento em vários trechos da Avenida Ismael Alonso e Alonso, também Champanhar e Hélio Palero. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as ações de prevenção e orientação à população dos pontos mais críticos e já conhecidos pelas frequentes inundações no município. Na região central, muitos motoristas, Samuel, preferiram estacionar os veículos durante as fortes chuvas, o que é muito válido. Inundações frequentes em Franca e a cidade sofrendo as consequências do volume de chuvas e também da falta de estrutura para o escoamento dessas águas. As enchentes são comuns toda vez que chovem com maior intensidade na cidade e os problemas afetam geralmente os mesmos trechos, causando transtornos e prejuízos. No último domingo, por exemplo, no dia 6 de fevereiro, a cidade registrou vários pontos de alagamentos e danos causados pelas enxurradas. Infelizmente, um jovem de 21 anos faleceu ao ser arrastado pelas águas ao tentar passar por uma ponte. Infelizmente, não é Samuel Sintra? Pois é, hoje nós não tivemos ocorrências mais graves, como nós tivemos no começo da semana, de domingo para segunda-feira, mas é uma situação que se repete. São cenas muito tristes, são cenas ruins, porque tem muitos comerciantes que sofrem prejuízos, tem o transtorno, tem o risco que as pessoas correm. E é claro que há necessidade de investimentos, de planejamento para evitar que essa situação continue. Mas também tem a situação de que está chovendo muito, está chovendo muito, não só em Franca, mas também em várias cidades do estado de São Paulo.